Hoje o dia é hoje, é hoje, é hoje, é hoje, final! Vai ter Brasil e República Tcheca na EA Sports! Pra você ligado, pra você ligada, na tela da EA Sports chegou o grande dia, final da Copa do Mundo 2022! Cada lance, cada emoção, comigo, Gustavo Villani, ao meu lado, o amigo Caio Ribeiro, estamos ao vivo direto do Lusail Stadium, é Brasil! Contra a República Tcheca! É de arrepiar, Villani, final de Copa do Mundo FIFA, é um momento especial, único na vida de qualquer atleta! É aquele jogo pra disputar com o coração na ponta da chuta! Segue a escalação do Brasil! O gaúcho Alisson no gol, Marquinhos é titular com o Thiago Silva no miolo da zaga, Casemiro vem pro jogo com Paquetá pelo meio, e Richard Lisson, fecha a escalação no ataque! E o outro lado! Escalação, escalação também definida na tela! Caio, o time vem no 3-4-3! É prenúncio de ataque? É sim, Villani, quando o time tá bem entrosado, você tem muita velocidade pelos lados do campo, mas é importante que a recomposição também seja rápida! Começa a partida! Final da Copa do Mundo FIFA na EA Sports! Chega bem pra roubar a bola, sem falta! Lucas Paquetá! Bola pro Neymar! Se estica o goleiro e faz a defesa! Bateu, bola viaja pra área! Lá vai a bola, viajou, saiu! Tiro de meta! Rafinha com ela! Olha só! Bola pelo alto! Pegou! Linda defesa, Caio! E tava muito perto, Villani! GOOOOOOOL! Brasileiro! Na decisão da Copa do Mundo FIFA! Pra abrir o placar do jogo! Olha aí o replay! Canteio cobrado pra área, o companheiro tava ligado no lance e testou firme pro fundo do gol! 1 a 0! Vai recomeçar o jogo! Faz o Pust! Ele se manda no ataque! E ele bateu! Defendeu! O goleirão mostra serviço! Vem a batida do escanteio na área! Arrisca! Boa bola enfiada! GOOOOOOOL! Vinícius Júnior marca! O time recuperou a bola e partiu em velocidade pro contra-ataque! E cara a cara, mandou uma finalização colocada pro fundo do gol! E E-Sport se informa! 2 a 0 no placar! Tenta proteger disputa firme! Mas o Pust! Sem medo! A marcação come poeira! Arrepia o cruzamento que era perigoso! Recuperação! Recuperação! Tem a posse! Pombo Richarlison! Afasta a zaga! Tira dali! Vem pro ataque o Brasil! Finalização nas mãos do goleiro! Neymar com ela! Aparece a defesa! Corta o passe! Toque pro Vinícius Júnior! Desarma! Mata o ataque! Faz o Pust! Foi falta! O árbitro viu! Não deu! Aplica vantagem! Ele corta o passe na área! Recupera a posse da bola! Fica de graça pro goleiro! Rafinha! Chique! Soussac! Passe interceptado! Leu bem o lance! Olha a chance! Pode sair rápido no contra-ataque! Sobra espaço para o contra-ataque! Gol! Pode dar o doblete para ele! Eles encaixaram um contra-ataque muito rápido. A defesa estava desarrumada. O companheiro estava bem posicionado. E não desperdiçou o lance de cabeça. Re-início de partida. Que vitória do Brasil! Boa leitura! Lançou por cima! Palmas para ele! Se antecipe, corta o passe! Rafinha! E quero ver! Atenção! Pode vir o contra-ataque! Ele é bloqueado! Fechado o cruzamento! Bateu o escanteio! Escanteio curto! Bateu o Neymar! Pega o goleiro! Rafinha com ela! É agora! Gol! Ou melhor! Gol não! Pera, pera, pera! Gol! Leada! São quatro gols de vantagem! Esse é o replay do gol. Olha que bela bola levantada na área. E o Neymar não decepcionou. Chegou bem na jogada e foi feliz na cabeçada. E o placar só aumenta! E o placar só aumenta! Que isso! Está 4 a 0! Quero ver o cruzamento na área! Quero ver o cruzamento na área! Tirou do jeito que deu! Olha a sobra! E isso aí é cobra d'água! Não borde ninguém! Vai carregando! A rapaziada aparece para o jogo! Pega o goleiro! Milani, olha esse número de finalizações. Eles estão massacrando o adversário. Criando muitas chances de gol. Se continuar assim, a vantagem, que já é grande, vai ficar ainda maior. Boa presença no campo de defesa. Eles pressionam a saída de bola. Engatilhou para fazer! Pegou o goleiro! Que defesa espetacular cara a cara! Foi bem demais o goleirão. Cresceu para cima do adversário. Escanteio cobrado. Atenção! A jogada parecia boa. Não foi desta vez. Estava de olho. Deu o bote. Sente-se picorta. Bela defesa espetacular. Palma para longe! Barak. Susek. Ele vacilou. Perdeu a posse da bola. Defesa fácil para o goleiro. Recebe o goleiro. Recebe o goleiro. E de goleiro. E de goleiro. Vem tranquilo para a defesa. Erro do Casemiro. Perdeu. Barak. Defendeu. Tem bola em jogo. Marquinhos. Marquinhos marquinhos. Marquinhos marquinhos. Boa anteespação. Tem espaço para encaixar o contra-golpe. Atenção. Perdeu. A chance era boa no contra-ataque. Conduz bem já no campo inimigo. Rouba limpo dentro da área. Aí não, Neymar. Neymar perdeu. Intervalo chegando. E uma vitória parcial maiúscula gigante do Brasil, Caio. Que atuação é essa, Vilani? Estou gostando demais. Muito volume. Muita eficiência. Jogando sempre com objetividade. Tomara que não se acomodem com a goleada. E mantém o ritmo também depois do intervalo. Bola invertida. Não conseguiu o domínio. É só arremesso. Jogo parado para a substituição. Vai conduzindo para o ataque. E eles perdem a posse de bola no ataque. Levantou a cabeça. Cruzou. Bola longa. Mais o goleirão tranquilo. Fica com ela. Boa interceptação. Estava de olho ligado. Achou a opção. Mandou por cima. Pegou. Salva no mano a mano. Era um gol certo. Era um gol certo. Incrível a defesa do goleiro. Barak. Carrinho desastroso. Mal calculado. Pode até sair o vermelho. E ele está expulso do jogo. Vai esfriar a cabeça garotão. O jogo já está quase decidido. E ainda assim ele faz uma falta dessas. É brincadeira? Marquinhos perde a bola. Marquinhos perde a bola. Penalidade máxima. Penalidade máxima. Vai sair... Não, não. Não vai sair o cartão, não. A arbitragem acertou no pênalti, Vilani. Mas eu concordo que acabou faltando o cartão aí. Juizão. Pegou! O pênalti é dele! Bola direto. Viaja para a área. Defendeu. Espetacular. No puro tempo de reação. Ele salva. Não passa nem Wi-Fi. Inacreditável. Vilani está fechando o gol. E não conseguiu afastar o cruzamento. Tem perigo ainda. E o lance não deu em nada. Final do primeiro tempo. Até aqui jogo de um time só. Daqui a pouquinho tem toda a segunda etapa. Recomeça o jogo. É a grande final da Copa do Mundo FIFA. Vamos nessa. Segundo tempo. A galera pede. Tem que bater. E está sem goleiro. Gol! De graça! Gol aberto escancarado para ele. A repetição mostra como a jogada foi bem trabalhada para criar essa chance. Aí ficou fácil para ele. Ele não ia perder um gol de mão beijada. 5 a 0 no placar. Que pancada! Vai bem. Desarma na defesa. Saiu. Lateral. Segue conduzindo no ataque. Perde a bola. E o ataque morreu. O contra-ataque está desenhado. Olha só. Desce o contra-ataque. A defesa está desarrumada. Gol! De novo! O terceiro no jogo! Eles encaixaram o contra-ataque muito rápido. A defesa estava desarrumada. E eu destacaria também a qualidade do Neymar para criar o espaço para conseguir chutar no gol. A zaga estava em cima, mas ele é muito habilidoso e escapou fácil dos adversários. 6 a 0. Vai ter que passar debaixo da mesa. Danilo! Passe cortado. Brasil erra. Barac. Lançamento pelo alto. Quero ver! Bateu de voleio. Se joga na bola o goleiro e defende. Cobrou. Manda na área. Na trave. Está viva. Conduz na moral para o ataque. Dividiu na área para ficar com ela. Ele já tinha certeza que ia balançar a rede. Vilani, é muito ruim quando você sabe que é gol, mas ela acaba batendo na trave e não entra. Tenta de voleio! Boleio! 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 Neymar. Vantagem. Continua no lance, Neymar. Rafinha perde a posse da bola. Rafinha com ela. Tenta afastar o cruzamento. A bola ainda está viva. Neymar bateu. Neymar bateu. Aqui tem goleiro. Ele salta para fazer a defesa. O cruzamento ainda não sai. O escanteio é curto. Bateu o Neymar. Vai bem. Faz a defesa. A bola sai. É escanteio de novo. Gol! Gol! Olha aí o replay. Escanteio cobrado para a área. E depois veio um cabeceio de quem sabia o que estava fazendo. Belo gol. Susek. Segundo tempo, 15 minutos. Temos pelo menos mais 30 com bola rolando. Grande roubada. Na defesa, dentro da área. Neymar. Vinícius Júnior pode partir. Tem espaço para isso. Isolou. Tentou colocar. Não deu para ele, Caio. A finalização saiu completamente sem direção. Vilani, faltou capricho. Muda a posse de bola. Schick. Se tem campo, ele carrega. Perde a bola. Acaba a chance do ataque. Rodrigo, toque errado. Entrega para a zaga. Pode sair o contra-ataque. Olha só. Eu ouço a galera pedindo para bater. É falta e vai levar perigo. Espalma o goleiro. Que falta foi essa? Subiu a placa. Vai entrar sangue novo no time. Escanteio. Está na área. Corta o cruzamento, mas não afasta o perigo. Alexandro. E falta marcada. A posição é perigosa. Dá para bater direto para o gol. Explode na barreira. Desce para o ataque. O cruzamento não passa pela zaga. Lá vai a bola. Viajou. Saiu. Tiro de meta. Alexandro está pressionado na defesa. Casemiro. Toque para o Vinícius Júnior. A posse agora é deles. Toca mal. Toca mal. Devolve a bola de graça. Livre. Viu. Mandou por cima. Viu. 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 Susec. Falta marcada para o Brasil. Viu. 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 Vinícius Júnior, recebe. Toque para o Vinícius Júnior. Bola para o Neymar. Neymar com ela. Não passa. Ele corta. Sobra campo para jogar, dá para puxar o contra-ataque. Que bola enfiada, vamos ver. Pega, Alisson. Consegue interceptar o passe. Está ligado, não é, meu filho? Desce, olha, tem opção. Ele corta o passe na área, recupera a posse da bola. Neymar. Bola recuperada. Lá no canto alto à esquerda, você observa. Faltam 10 minutos para acabar o jogo. Casemiro. Com a bola, Rodrigo. Voa o goleiro para fazer a defesa. Cobra, atenção, na área. Alivia a defesa, afasta dali. Danilo. Boa defesa, agarra o goleiro. Entrada com falta. O árbitro não para, dá vantagem. Ignorou a marcação. Sai o cruzamento. Falta. Bola parada para o Brasil. Cartão amarelo. Deu a vantagem, não se esqueceu daquele lance. E agora sobe o cartão. É legal isso. Ele está deixando o jogo andar, mas sem abrir mão da disciplina. Chique. É para fazer. Pega, Alisson. Perde a bola na dividida. Marquinhos. E garotão, se lambuzou todo. Deu de graça. Pega o goleiro. Manda o perigo para longe. Alexandro. Entrega para Thiago Silva. Subiu a placa. Três minutos mais. Danilo. É para fazer. E a bola sai por cima do gol. Que cavadinha foi essa, Caioba? Por muito pouco, essa bola não entra, Vilani. Fez tudo certo. Deu azar. Cufal. Corta na hora certa para evitar o perigo. Neymar. Está aí. O apito final é campeão do mundo. Um dia para a eternidade. A vibração toma conta do gramado Caioba. Que título. Que time, Vilani. Além da qualidade, a gente tem que destacar a determinação que eles mostraram para ganhar essa Copa do Mundo FIFA. Deixaram tudo em campo e merecem a taça. Merecido. Parabéns. Que festa do futebol. Então vamos, Platão Desejada. A hora mais aguardada. A entrega da taça. Das medalhas. A premiação Caioba. Erguer qualquer troféu é uma honra gigantesca, Guga. Mas o da Copa do Mundo FIFA é o auge máximo da carreira de qualquer jogador. É um sonho realizado. Olha a felicidade do elenco. Tem que comemorar mesmo. Dos momentos que ficam eternizados. Levantar a taça. No meio do campo com os companheiros para gritar. É campeão. Que momento.